Olá pessoal, a receita de hoje é uma sobremesa de gelatina, então se vocês quiserem aprender continuem ligadinhos aí no vídeo. Aqui eu tenho 300 ml de água e vou estar colocando pessoal dois pacotes de gelatina sabor cereja e uva, mas pode ser o sabor da preferência de vocês. Agora gente eu vou estar levando para o fogo até dissolver toda essa gelatina, então pessoal a gelatina foi toda dissolvida. Agora dentro do liquidificador eu vou estar colocando uma caixinha de creme de leite, a mesma medida da caixinha do creme de leite vocês colocam de leite, uma caixinha de leite condensado. E agora por último é só acrescentar a gelatina e vamos levar para bater. Agora é só transferir para a forma. Vou levar para a geladeira e deixar lá pessoal umas 6 horas no mínimo, tá bom? O ideal é fazer à noite e desenformar no outro dia. E já eu volto para mostrar o resultado. O pudim ficou pronto pessoal, mas antes de desenformar eu vou estar fazendo uma geleia para colocar por cima. Aqui eu tenho a água e o açúcar. Água é meia xícara, é açúcar. Eu coloquei duas coaderes, tá? Vou levar para o fogo até dissolver o morango e formar aquela geleia bem bonita. É só deixar no fogo, de vez em quando você se mexe e vamos esperar ficar bem molinho esse morango. Agora eu vou estar desligando, pessoal, e vai ficar com os pedacinhos do morango, tá? Aqui em volta eu já passei a faquinha para estar desenformando. Então vocês vão lá, passa a faquinha, desgruda aqui da forma, passa a faquinha aqui também. E é bem simples, gente, para estar desenformando. Depois é só vocês fazerem assim, ó, que ele vai desgrudando, tá? E olha que lindo ficou. Agora eu vou esperar a geleia esfriar para estar colocando aqui por cima. Olha como dá uma outra aparência para essa sobremesa, pessoal. Olha que lindo fica. Então agora vamos estar cortando. E aí Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de hoje É uma receita pessoal bem simples Mas que fica com um resultado ótimo, excelente Se vocês gostaram, eu peço para estarem deixando o seu like Se ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal E compartilha esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau!